E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem e hoje mais uma vez aqui por uma boa causa Aqui a gente tem a função de ajudar você que está aí do outro lado e que de repente perde algumas informações sobre os canais Ou o canal, de repente alguém some do canal e as pessoas querem saber Mas antes eu quero pedir a vocês que deixem o like, deixem o joinha, se inscrevam no canal se não for inscrito, compartilhem E não deixem de ativar o sininho A gente sabe que a demanda a cada dia aumenta, outras necessidades acontecem no canal E eu estou falando do canal de Eliseu Silva TV E de repente as pessoas acabam ficando sem informação E aí recorrem, né? A quem puder ajudar Então se você tem notícias do Senhor Gavião Porque olha, até então eu sei que ele bateu asa Mas por uma boa causa Até onde eu sei O Senhor Gavião Ele estava dando, né? Ali uma melhora na casa dele Que inclusive eu tinha colaborado De ajudar a Acabar de construir a casa dele Até o que eu sei Mas se na verdade você que acompanha também o canal Se você tem notícias do Senhor Gavião Se você sabe como está a família Então você deixa aí nos comentários Porque nós temos os nossos amiguinhos que querem saber Como é que está a vida do Senhor Gavião Como é que está a casa do Senhor Gavião Como é que está a filha do Senhor Gavião Como é que está a esposa do Senhor Gavião Né? Então nós vamos agora cooperar Deixando nos comentários Para que as pessoas possam ter, né? Ali a notícia daquela pessoa tão querida Porque na verdade a gente sabe que o Senhor Gavião É uma pessoa muito querida Que colaborou na construção ali Juntamente com o Nonato, né? Uma pessoa muito querida Mas... E a gente espera que ele apareça, né? Mais vezes aqui no canal Porque é uma pessoa muito agradável Então, se você sabe O paradeiro do Senhor Gavião Por favor Deixe aí nos comentários É tudo que eu quero pedir a vocês nessa hora Porque eu não quero deixar Os meus colegas de trabalho sem informação Porque acredito que o que eu sei É só essa parte que eu falei pra vocês Que foi quando ele foi construir a casa dele, né? E que inclusive Quem estava ajudando a construir a casa dele Era o pedreiro da Maria Aliás, o carpinteiro da Maria Aquela da casa de tábua A casa verde Então, ele estava lá Dando a força pra o Senhor Gavião Pra construir a casa dele E eu espero que a casa do Senhor Gavião, né? Tenha chegado, né? Onde ele queria No seu objetivo final Porque, na verdade, estava muito difícil, né? Ele morar na condição que ele estava Mas eu acredito que Tudo já aconteceu da melhor maneira possível E eu acredito que Todo mundo está feliz E eu acredito que Se Eliseu não trouxe Mais notícias Sobre a família do Senhor Gavião É porque realmente A demanda de Eliseu Está apertada A cada dia que passa, né? Mais novidades surgindo Graças a Deus O canal Está conseguindo Seguir em frente Está conseguindo Resolver os problemas das pessoas Graças a você Então, pessoal É o meu conteúdo Eu espero que vocês tenham gostado E no mais Fiquem com Deus E fiquem na paz Até